Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e a partir de agora mais um vídeo novo pra vocês. Porém antes, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD. Cada curtida nesse vídeo vai ser mais uma chance que o Cruzeiro se dar bem no ano que vem, em 2023. Com grandes títulos iguais ao tamanho do maior time de Minas. Tenham todos um ótimo vídeo. Em apostar e ganhar dinheiro na maior casa de apostas do mundo, mais conhecida como a 1xbet. Clica no link da descrição desse vídeo ou no comentário fixado e utilize meu cupom DEPRESSÃO pra você entrar com tudo aqui na 1xbet. Lembrando a todos que a 1xbet também tem seu próprio aplicativo que vai estar aqui na descrição ou no comentário fixado. Salve. Salve. Boa noite. Estão me ouvindo e me vendo? Salve, riquezada. Brabo. Está sempre aí conosco. Muito boa noite, então. Estão me ouvindo bem e me vendo? Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui na Ronaldo TV. Sextou Com S de saudade. Com S de saudade. Dia de hoje. 23, né? 23. 23 de setembro. Acabou a maratona de aniversário, né? 18 de setembro e 22 de setembro e no meio do jogo do Cruzeiro, essa loucura toda. Foi uma maratona, rapaziada. Foi brabo, foi brabo. Foi cansativo, mas foi maravilhoso. Valeu a pena cada segundo, cada minuto desses dias todos aí. E eu quero começar aqui, turma, agradecendo as mensagens que recebi de aniversário. Foram milhares de mensagens e o carinho que todos mandam foi demais. E acabei ganhando também um presentão, que vocês viram aí, a classificação matemática do Cruzeirão Cabuloso para a Série A. Brabo de mágica. S de cerveja. Olha lá. O Zfeats. FPS. S de cerveja, é isso. É, porra, então muito obrigado aí a todos vocês aí que mandaram mensagem de parabéns aí no meu aniversário. Que fizeram algum tipo de homenagem, que postaram alguma foto, que fizeram alguma coisa. Ó, passando um helicóptero muito próximo aqui. Cobertura aqui em cima. Caramba. Muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo por todas as mensagens. Vocês são brabos demais, porra. Não tive tempo e não dá realmente para responder a todos. A quantidade é realmente imensa. É, vamos falar do Cruzeiro. Quarta-feira, né, fizemos história, né. O Cruzeiro fez história. É, conquistou o acesso mais rápido para a Série A. Com sete rodadas de, é... Faltando sete rodadas para terminar o campeonato. A gente garantiu o acesso à Série B. Pô, isso é... Isso é sensacional, galera. Foi, eu lembro que esse ano é o segundo acesso que eu consigo. Mas, com o Varladolir, foi na última rodada. E, putz, graças a Deus que a gente teve uma folga aqui. Com sete rodadas, a gente classificou. É sempre muita emoção esse finalzinho de campeonato. E, enfim... É... Mas, pô, a... A campanha foi realmente incrível. E eu tenho muito que agradecer aqui. A área administrativa, através do Gabriel, que é o nosso CEO. Que tem feito um trabalho excelente. É... Todos os nossos diretores. É... Que fizeram um trabalho excepcional. É... O Paulo André e o Elias, que ficam comigo na Hold. Pensando futebol. Pensando estratégia de futebol. Pensando como a gente pode melhorar os nossos... É... Me ajudaram demais. Tem muita, muita responsabilidade em tudo que a gente está fazendo. A área de futebol. A área esportiva. Através do Pedro Martins, que também, pô, arrebentou. O Pesolano. Arrebentou. Nossos jogadores também. É... Foram demais. É... Fizeram um ano espetacular. Enfim, mas principalmente a nossa torcida. Meu Deus do céu. Que festa maravilhosa. Que festa maravilhosa. É... Sessenta mil pessoas. É... É... Bom... Tive algumas surpresas na hora de chegar no jogo. Pra começar... É... Tinha um DJ tocando lá. E quando... Apareceu no telão. Porque até então eu tinha visto um minuto ele tocando. E não dava pra... Saber que era o Ronald. Aí depois ele apareceu no telão. Eu fiquei extremamente emocionado. Uma bela surpresa aí da galera que fez aí do clube. Fez pra mim. E depois também... É... O mosaico, cara. Ficou impressionante de bonito. É... É... Com uma imagem de quando eu jogava, né? No cruzeiro. Bem novinho. Pô... Achei... Achei muito legal. Muito legal mesmo. É... Portanto... Cara... Parabéns a nossa torcida. Uma bela festa. É... É... Merecidíssimo. O nosso... A nossa classificação. Vamos pra... Cima pra conseguir o título da Série B. Porque... Tudo que a gente disputar, a gente tem que ir pra cima pra ganhar. Então... É nossa obrigação... É... Conseguir esse título. É... Principalmente a torcida, mas todos aqui que eu... Eu já citei. É... E com certeza a todo mundo que fez parte de alguma maneira... Pra esse sucesso do cruzeiro. É... Muito... E meu muito obrigado. Um... Agora nós temos um vídeo aqui... Que vamos reagir... Que é o vídeo... É... Esse primeiro movimento que eu fiz hoje, né... Com o cruzeiro... Primeiro de muitos que vão acontecer... Acho que a gente quebra um paradigma nesse momento... E que é histórico, né... Entre os assuntos mais comentados hoje... Das redes sociais do planeta... Tá o teu nome... E tá o nome do cruzeiro. Já conhecido como presidente... Né... Agora... Nossa assombrista... Esse foi o dia... Que eu assinei o termo de intenção, né... Pela compra do cruzeiro... E que ficaria lá... À espera da aprovação do conselho do cruzeiro. E o Sáfio... É... Eu que tenho uma história com o cruzeiro incrível... Volto a casa... Com um desafio enorme... Não vou desistir do cruzeiro... É... Tá longe da minha cabeça... Não foi comprado por... Um sheik árabe... Não foi comprado por um chinês... Não foi comprado por um americano... Foi comprado pelo Ronaldo... Essa também é a mensagem... Que eu quero passar... Eu tenho muito a retribuir... Ao clube que me... Me projetou pro mundo... É isso mesmo... 50.0008... Olha isso... Olha isso... Muito obrigado aí... Pela confiança... É... Muito bacana aí... Essa construção em si... Dessa comunicação com a turma... Muito também... Através do nosso diretor de comunicação... Vitor Rios... Que vocês conhecem por aqui... Como Rivers... E... E ele... Tem feito um trabalho incrível também... Na comunicação do cruzeiro... E comigo também... A gente... Foi aí... Convencendo... Comunicando com a torcida... A importância dos sócios... Cinco estrelas... E a galera... A galera... A galera entendeu... E apoiou super... E hoje nós também... Com quase 70 mil... Sócios... Cinco estrelas... E para o ano que vem... A meta é 100 mil... Estão ligados... Estão ligados... 100 mil sócios... A meta... É... Para começar o ano que vem... Eu acho que... Essa meta... É uma boa meta... Para a gente... E... Eu tenho certeza aí... Que a torcida do cruzeiro... Vai... Vai... Vai fortalecer muito... A segunda divisão... Para disputar... Sabendo que é muito difícil... Mas que a gente tem que ir... Pensando só no objetivo... Que é voltar à primeira divisão... A gente vai arrebentar... A gente vai voltar... A pôr o cruzeiro... No lugar que... Não deveria ter saído... A torcida do cruzeiro... É realmente... Top demais... Não sei... São os bravos... Os bravos... Eu tinha muita confiança... Que a gente ia conseguir isso... Essa é a verdade... Mas... Não imaginei que ia ser... Tão rápido assim... Tão... Tão... Dessa maneira... Tão contundente... Assim... Excel demais... Nossos jogadores... Estão de parabéns... Comissão técnica... É... Toda a minha equipe... Administrativa... Mas principalmente... Essa torcida... É bem o que eu falei... Antes aqui também... Essa torcida... Realmente foi... Foda... Foda demais... Cara... O que eles cantaram... No jogo de quarta-feira... Do início... Até o fim... Cantando... Cantando... Uma coisa de louco... De louco... Parabéns à torcida do Cruzeiro... Que... Recebeu também esse presente... Como eu... De ter aí a garantia... Garantido... O Cruzeiro... Na Série A... Matematicamente... Matematicamente...